No Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre conflitos internacionais. E para discutir esse assunto, vamos conversar com Criomar de Souza, que é professor de relações internacionais. Criomar, o que é considerado um conflito internacional? Pois bem, um conflito internacional é considerado qualquer tipo de desacordo que envolva dois ou mais países e que, de certa maneira, esteja vinculado a diferentes percepções sobre um determinado tema. A questão fundamental é que os conflitos podem se iniciar no campo diplomático e podem terminar no campo do conflito armado. Essas definições acabam sendo tratadas, quando a gente está falando de organizações internacionais e negociação diplomática, dentro de uma série de esferas. E as relações internacionais, por sua vez, surgem no contexto de tentar diminuir ou evitar o maior número de conflitos possível. Quais são os principais tipos de conflito? Bom, basicamente, acredito que na contemporaneidade, os principais conflitos que encaramos são os conflitos de ordem diplomática, que envolvem, em alguma medida, questões territoriais, concepções acerca do direito internacional, coisa do gênero. Conflitos de ordem econômica, que envolvem as relações comerciais entre dois ou mais países, e os conflitos de âmbito de segurança. Isso quer dizer, dilemas que envolvem a garantia da paz e da tranquilidade dos residentes em determinados países. O que prevê a Carta da ONU sobre conflitos internacionais? Bom, a Carta da ONU tem como grande desejo e tarefa a tentativa de diminuir os conflitos internacionais, a sua incidência em qualquer ordem e o seu transbordamento para a violência. De maneira fundamental, nós temos que, na Carta, há uma série de artigos e nomenclaturas que buscam não só a solução pacífica das controvérsias, mas também a construção de elementos de fiscalização, uma vez que os conflitos tenham sido iniciados. Quais os principais meios de solução para os conflitos internacionais? Olha, o principal meio de solução para os conflitos dentro da Carta das Nações Unidas é a negociação. As Nações Unidas nascem com o principal objetivo de serem um foro privilegiado para a solução dos conflitos, uma arena na qual os Estados sejam tratados como iguais e, a partir dessa perspectiva, possam efetivamente resolver as suas controvérsias em um ambiente de harmonia, de paz e de respeito mútuo. Qual o papel do Tribunal Internacional de Justiça nessa situação? O Tribunal Internacional de Justiça surge como um foro privilegiado para que Estados interessados possam resolver suas controvérsias mediante o amparo do direito internacional público. Porém, é bastante importante destacar que, diferentemente do direito vinculado às questões nacionais, no direito internacional não há uma obrigatoriedade dos Estados de seguir a norma. Isso quer dizer, os Estados seguem a norma quando acham conveniente seguir a norma. Os Estados vão ao tribunal quando acham conveniente ir ao tribunal. Então, nós temos, no decorrer da história das relações internacionais, alguns casos nos quais existe uma sentença contra determinado Estado e esse Estado simplesmente se recusa a cumprir a sentença. Ou outros casos onde um determinado Estado não aceita a capacidade do Tribunal Internacional de assumir uma postura de julgamento sobre determinada questão. Para que serve o Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança nasce como um organismo que tem o interesse fundamental de impedir grandes controvérsias belicosas. Isso quer dizer, você tem um grupo de países que efetivamente possuem o interesse fundamental de assumir posturas no sentido de resolver questões de violência. Isso quer dizer, o Conselho de Segurança, se a Assembleia Geral é o foro privilegiado onde todos os Estados são vistos como iguais, no Conselho de Segurança você tem que aqueles Estados que têm de alguma medida mais poder dentro do sistema, assumem para si a capacidade de, em alguma medida, serem os garantidores da paz. Porque o grande problema do direito internacional e das relações internacionais como um todo é, uma vez que você toma uma decisão para impedir que um conflito seja realizado, quem garantirá que essa decisão seja tomada? Pois as Nações Unidas não têm, por exemplo, uma polícia ou algum tipo de ação de força correlacionada à questão interna que dê a garantia desse objeto. Então, fundamentalmente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma tentativa de delegar a função para uma série de Estados, cinco Estados permanentes e uma dezena de outros com caráter rotativo, que assumem para si a responsabilidade de prover paz ao sistema. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão que pode investigar, fazer sanções e atribuir poder a determinada missão das Nações Unidas para fiscalizar ou prover a paz. Para usar um exemplo no qual o Brasil tem ação direta, nós podemos nos lembrar da missão de estabilização do Haiti, país que passou por uma série de problemas durante os anos 90 e início dos anos 2000 e que as Nações Unidas assumiu, via mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o atributo de dar um mínimo de legalidade possível e de estabilidade política e social possível a esse país. Nesse sentido, o Conselho de Segurança deu poder a MINUSTA, que é a missão de estabilização do Haiti, para agir no sentido de prover segurança e auxiliar as autoridades haitianas na construção de infraestrutura social, política e material. Em que consiste as operações de paz das Nações Unidas? As operações de paz das Nações Unidas, dentro desse rol que eu falei anteriormente do Conselho de Segurança, consistem em tentativas de provimento de paz em situações de crise. As missões, dentro dessa perspectiva, têm uma série de tipologias. Elas podem ir do que é meramente a fiscalização de uma situação, que é o caso dos observadores na Síria, e pode chegar até o ponto no qual efetivamente membros armados a serviço das Nações Unidas impedem que as partes entrem em conflito, que é o que a gente tem no Haiti. Dentro desse largo escopo, existe então o que? A tentativa das Nações Unidas, via Conselho de Segurança, de estabilizar determinadas regiões do planeta que passam por situações de violência extremada. Obviamente que nós não podemos nos esquecer que a escolha dos locais de ação para essas missões sempre está dependente de uma variável política, que muitas vezes impede que aquele bom interesse construído pelo direito público internacional possa ser levado a cabo logo de saída. Em que consiste as operações de paz das Nações Unidas? As operações de paz das Nações Unidas, dentro desse rol que eu falei anteriormente do Conselho de Segurança, consistem em tentativas de provimento de paz em situações de crise. As missões, dentro dessa perspectiva, têm uma série de tipologias. Elas podem ir do que é meramente a fiscalização de uma situação, que é o caso dos observadores na Síria e pode chegar até o ponto no qual efetivamente membros armados a serviço das Nações Unidas impedem que as partes entrem em conflito, que é o que a gente tem no Haiti. Dentro desse largo escopo existe então o que? A tentativa das Nações Unidas, via Conselho de Segurança, de estabilizar determinadas regiões do planeta que passam por situações de violência extremada. Obviamente que nós não podemos nos esquecer que a escolha dos locais de ação para essas missões sempre está dependente de uma variável política que muitas vezes impede que aquele bom interesse construído pelo direito público internacional possa ser levado a cabo logo de saída. Qual a importância das ações humanitárias? Olha, eu acredito que a grande importância das ações humanitárias é de caráter imediato impedir que um grande número de indivíduos seja vitimizado por algum tipo de peste ou de epidemia ou de tragédia derivada de violência. A partir desta ideia nós temos que todo o escopo de ações humanitárias construído dentro do sistema ONU é montado na tentativa de fazer com que, em uma situação de crise dada, os indivíduos em vulnerabilidade extrema tenham o mínimo de chance de sobreviver para a partir daí construírem um novo aparato de vida, um novo modo de vida a partir do momento que aquela crise seja superada.